Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O que está acontecendo? Todo mundo barrigudo? Todo mundo barrigudo. Ok, vamos falar rapidamente o que é essa barriga. Essa barriga, gente, muitas vezes é gás. Você não está gordinha, meu irmão, você não está gordinho, você está inchado. Ok? Porque aquele veneno das comidas industrializadas, ela mata a bactéria boa. Mas, tem a bactéria ruim. E a bactéria ruim, o nome dela é histolítica. Histolítica. Então, com a comida industrializada, aquele equilíbrio, a natureza é um equilíbrio, não é? Olha o leão, olha a zebra na África, é um equilíbrio. Então, com a comida industrializada, a sua bactéria ruim, ela sobe muito. E ela faz gás. Você não está gordinho. Você não acha interessante que todo homem hoje tem barriga, mas olha, perninha fininha, bracinho fininho, barrigão. Ele está inchado. Ok? Simples, gente. Então, vão parar de alimentar o lobo ruim e vão começar a alimentar o lobo bom. Como você está com a barriga enorme, vamos reversar esse problema? Eu quero que você comece a tomar sopa de tutano. Olha que simples. Então, olha, vai no açougueiro, compra aquele osso de vaca, né? E simplesmente vai tomar sopa. Simples. Toma essa sopa todos os dias, adiciona mel. Mel mata a bactéria ruim. Olha como Deus é sábio, gente. Mel mata a bactéria ruim. Ok? E última coisa. Em muitos restaurantes, você vê aquele copinho. Olha como são inteligentes esses chefes em restaurantes. Você vê o copinho com limão puro. Então, gente, o limão puro mata a bactéria ruim. Qual a nota da bactéria ruim? Já falei. Quem está prestando atenção? Como? Qual a nota da bactéria ruim, gente? Estolítica. Exatamente. Então, baixando a bactéria ruim, ela faz gás. Ela cria gás. Ok? Você já vai ficar com a barriga pequena. Então, isso é biologicamente. Ah, mas Ray, eu tomo muito probiótico e o ioculte. Ioculte é muito bom. Nossa Senhora. Ioculte é muito bom. Mas, gente, você aumentando a bactéria boa, mas a bactéria ruim está alta. Não funciona. Sim, aumentamos a bactéria boa e uma das maneiras mais simples é probiótico. Probiótico significa bactéria do estômago boa. Ponto. Mas, você tem que diminuir a bactéria ruim. Surtinho de limão puro. Então, um limão espremido por dia, gente. Ok? Aquele copinho assim. Não coloca nada puro. Ok? Você vai acostumar. Mas, escova os dentes rápido, porque ele pode fazer um pouquinho de dano nos dentes. Então, eu jogo para trás bem rápido, corro o banheiro, escovo meus dentes. Você cuidou de todo mundo. Esse ano, eu quero que você cuide de você.